Bom, no dia 31 de dezembro, termina o governo Lula, embora ele pareça não acreditar nisso. Reinaldo, e aí? Vai ser diferente ter o fim de ano? Não, até o fim do ano... Nesse episódio. Veja, ele vai continuar a falar tudo o que der na telha, aliás, está falando mais do que nunca. Sim, para. Perdeu completamente qualquer senso de limite. Para mim, o auge foi aí uma premiação a que ele foi. Em que ele disse, sentiu uma certa inveja da Dilma, porque a Dilma está recebendo o governo dele, Lula. Que ele não teve a sorte de receber o governo de si mesmo. Esquecendo que isso, de algum modo, aconteceu, porque ele foi reeleito. Ele teve dois mandatos. Fiz uma interpretação freudiana. Ele já recebeu o governo. Eu fiz uma interpretação freudiana, brinquei um pouquinho. Os leitores devem conhecer a chamada teoria da inveja do pênis, que o Freud fala sobre as mulheres, que teriam as feministas, não gosto muito dessa tese. Mas eu disse que o Lula tem uma síndrome que é inédita, foi catalogada agora, que é a síndrome da inveja do próprio pênis. Do próprio pênis. E ele, e ainda falava que o Fernando Henrique, ele dizia que o Fernando Henrique era vaidoso. Como diz o próprio presidente Fernando Henrique, numa entrevista que deu para o Mário Sabino, redator-chefe de inveja, perto do Lula eu sou uma madeteresa de Calcutá. É, porque tinha essa coisa do Fernando Henrique vaidoso. É, o príncipe. Agora, a vaidade, o príncipe. A vaidade do Fernando Henrique sempre foi uma vaidade de natureza intelectual. E faz sentido. E até por bons motivos. E faz sentido. Ter uma obra importante, respeitável, reconhecida mundialmente. E era uma vaidade de natureza intelectual, legítima, enfim. O problema da vaidade do Lula, ele se vai descer, inclusive, do que ele não faz. Porque ele registrou agora em cartório obras que não saíram do papel. Ou seja, se a Dilma as fizer, terão sido do Lula. E terá sido do Lula qualquer obra feita no Brasil até 2.500. Porque ele botou tudo no papel. Ele assumiu isso aí. E mais, ele... Toda referência... A única referência que ele deixa de usar é a questão aérea, né? O CET registrou no artigo que ele viajou mais que o Fernando Henrique, bem mais, né? Muito mais, é. O Fernando Henrique é comandante de Teco-Teco, perto do comandante de Boeing. Eu detalho isso em seguida. Tem uma coisa aí, a gente, o Lula se presta muito ao humor, porque ele é de tal sorte destrambelhado que a gente também acaba não dando tanta importância ao que ele diz, né? Contribui para ele se tornar uma figura iniputável. Agora, ele tem um papel tristíssimo no que diz respeito às instituições. As instituições saem rebaixadas desses oito anos. Desmoralizadas. Desmoralizadas. O Lula desmoralizou o TSE. O Lula tentou desmoralizar o STF, e aqui eu quero prestar minha homenagem ao ministro Gilmar Mendes, que resistiu bravamente enquanto foi possível resistir ali na presidência. O Lula desmoralizou, tentou desmoralizar o TCU. Tirou obras do PAC e da Copa do Mundo que não estão mais submetidas a qualquer investigação, a qualquer apuração, acompanhamento do TCU. Senado, Câmara, nada sobrou. A história, né? Ele desmoralizou tudo isso. Ele tratou o Ministério Público. O Ministério Público, que, aliás, sempre foi bastante alinhado com o PT, e ele sabe que isso é verdade. O próprio Lula atuou contra o Ministério Público. Então, na verdade, todos aqueles mecanismos que garantem a transparência da República, o Lula agrediu. E agrediu a história, né, Reinaldo? De maneira miserável. Já passou oito anos dizendo que o Brasil começou com ele, né? Quer dizer, jogou por terra tudo que foi feito nos governos anteriores, sobretudo o governo do presidente Fernando Henrique, que forneceu os fundamentos para o que de melhor fez o governo Lula, que foi manter a estabilidade econômica. Não haveria nada do que foi feito sem o governo Fernando Henrique. Inclusive, Bolsa Família e quejandos, porque isso começou com a chamada rede de proteção social instituída pelo governo Fernando Henrique. Inclusive, esse negócio da opressão começou com o Geisel. Com o Geisel. Essa prospecção aí na plataforma, isso é antigo. Como é que pode? O pré-sal esperou por ele milhões e milhões de anos, porque aí ia chegar o enviado da divina providência. O negócio do Bolsa Família é interessante, você lembrou, porque ele começou o governo lançando o tal do programa Fome Zero. Você lembra que foi um desastre? Ninguém mais passou. E ele tem um discurso feito no Ceará, ele estava até ao lado do Ciro Gomes, em que ele diz, ele, Lula, diz, que o Bolsa Família, os programas que depois resultaram no Bolsa Família, levavam as pessoas à vagabundagem. Ele disse, hoje ninguém mais quer plantar mandioca, plantar um inhame, porque chega o governo e dá o dinheiro. Não era exatamente assim, não era mentira, isso era só uma forma de atacar o governo Fernando Henrique para avaliar. Ele vai, põe fim ao Fome Zero, porque de fato era um desastre, e faz o Bolsa Família, que é no decreto. O decreto do Bolsa Família explicita que se trata da reunião de programas já existentes. Sete, para terminar o bloco, o desempenho aéreo do presidente que você ia resolver. Bom, durante os oito anos do governo do presidente Fernando Henrique, o PT e o próprio Lula passaram ridicularizando o presidente, zombando do presidente pelas viagens internacionais, que ele era muito chique, que ele era muito vaidoso, que ele tinha que ser recebido de tapete vermelho, que ele viajava muito bem. O presidente Fernando Henrique viajou, em oito anos, ele passou 347 dias no exterior. O Lula passou 470 dias no exterior. 16% do seu mandato de 2.900 dias foi passado no exterior, contra 12% do presidente Fernando Henrique. Não deixa de ser uma boa notícia, vai, Sérgio. O Lula viajou para ele, provavelmente, sim. Sim, 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 nos dois sentidos. Passou quatro meses e três dias a mais no exterior do que o Fernando Henrique, para ser mais preciso. O segundo país que ele mais visitou, depois dos nossos irmãos aqui, vizinhos importantíssimos, que são os argentinos, foi a Venezuela. A Venezuela. Por alguma razão espantosa e inexplicável. Ele foi num avião bem mais confortável do que o do sociólogo, o príncipe do sociólogo viajava de sucatão. Sucatão e depois fez uma licitação pública para viajar em avião comercial, ganhou a TAM, e o Lula agora não está satisfeito também com o que era o Lula, quer um avião maior e mais caro. Quer mais um. Vocês estão acompanhando uma retrospectiva do ano pelo site de Veja. O que é o Lula agora? 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 O que é isso?